A gente tá, velho Ihuuu, calma CGs Fala, pessoal! E aí? Beleza? Começando agora mais uma parte do nosso diário de um scooter, dona patroa Tô falando que cada dia é mais rápido esse trem aqui, daqui a pouco ninguém vai entender mais nada Nem saber o nome do canal, o povo vai saber mais, hein? E aí, rapaziada? E aí, meninada? Como que vocês estão? Tudo certo? Com a gente, graças a Deus Tudo na mais perfeita correria Então tá tudo certo, né? Se você tem correria, tá tudo certo E aí, pessoal? Vocês viram o título do vídeo aí? Hoje a gente vai falar de pneu Pneu, calibração de pneu Bom, se você não é inscrito no canal Provavelmente você não viu Os diversos vídeos que eu falei Sobre a importância de deixar o pneu calibrado Mas, se você é um inscrito Você ouviu várias vezes Mas eu nunca me aprofundei muito nesse tema Bora se aprofundar hoje? Mas, ó, se você não é inscrito no canal Se inscreve já, hein? Deixa seu like, curte, compartilha Segue a gente, olha aí Dona Patroa tá colocando Segue aí a gente nas redes sociais Que lá a gente sempre tá postando Principalmente stories aí E o nosso dia a dia, né? Quando dá, né? Pessoal, seguinte Quase deu ali O que aconteceu? Enfim É... O dia hoje Ontem deu um temporal danado Hoje o dia tá meio acinzentado Aí, pode ser que chova mais tarde Pode ser não, né? Dona Patroa Votando serviço sempre chove Então vai chover Deixa o pessoal que tá com mais pressa aí Pra me conversar tranquilo aqui com vocês Bom Seguinte, pessoal É... Que nem eu falei, né? Vocês já devem ter ouvido eu falar aí Quem é inscrito no canal Deve ter... Deve ter escutado eu falando várias vezes aí Referente a calibração de pneu e etc e tal Bom Seguinte, pessoal É... O pneu da moto De frente do carro Ele é ovalado, certo? Isso aí a gente já conversou Que no caso O pneu do carro Ele é quadrado, né? O da moto Ele tem um... Um desenho mais... Mais... Ovalado ali Que é justamente Onde a moto mais tem apoio, né? Tem um post Que a gente tá... Tá soltando aí Não sei se a gente soltou, dona Patroa Se a gente vai soltar Falando da diferença Entre o pneu da moto E o pneu do carro Que é justamente A gente mostrando Que o pneu do carro É um pneu quadrado E o pneu da moto É um pneu redondo, né? E aonde a moto Mais tem apoio É justamente Nas curvas, tá? O pneu da moto Foi feito Pra deitar na curva, né? Por isso que você tem aí Por exemplo Você pega o MotoGP E o pessoal Quase encosta o ombro Lá no chão, né? Bom, beleza Só que aí, pessoal A gente tem que entender Uma coisa Como que o pneu Ele vai ficar Nesse formato ovalado Se ele O ônibus aqui Tá louco? Se ele Esse susto é bom Que a cor da gente Se ele não tiver calibrado, tá? Pessoal Vamos deixar combinado Uma coisa Falta de calibração E calibração em excesso Tá errado Tá? Por quê? Vamos lá Um videozinho mais Mais simples aí Lembra que o pneu Tem uns sucos? Suco é aquele desenho Pra quem não sabe Do pneu Bom Esse pneuzinho Esse suco Que tem no pneu Esses desenhos aí Eles são responsáveis Por drenar a água Né? Porque a gente tá passando Vê o vídeo lá Que tem aí no canal Da gente viajando de moto Na chuva Né? Que vocês vão ver aí A importância de um De um suco de pneu aí Bom E aí Se você Por exemplo Como que ele vai funcionar? Se você tiver com o pneu descalibrado Vocês concordam comigo Que o pneu Digamos assim Ele vai tá amassado no chão? Né? Ele não Ele vai tá mais quadradinho? Vai tá meio amassadinho lá no chão? Pois bem Isso Faz com que O pneu Não consiga drenar a água direito Tá? Então falando Em dias de chuva Que é o que provavelmente A gente vai pegar daqui a pouco Em dias de chuva Você pode simplesmente Aquaplanar com a moto Aquaplanagem pessoal Quando forma uma camada de água Entre o pneu E o solo Você simplesmente perde o controle Você não tem o que fazer Nem que você seja O Valentino Rossi Aí você consegue Sair dessa situação Então assim Você também pode escorregar Na hora de uma frenagem Você pode ter o acúmulo D'água no pneu Você vai escorregar Enfim É algo extremamente prejudicial Né? Em dias de chuva Porém Entretanto Todavia Se a gente falar De uma sobrecarga Na calibração Por exemplo Eu calibro o pneu de trás Aqui com 36 psi Imagine só Se eu calibrasse Com 46 O que ia acontecer É que o pneu Ia ficar mais redondinho Vocês concordam comigo? Só que ele ficando assim Eu ia ter menos contato Com o solo O meu ponto de apoio Na reta aqui Ia ser menor Porque o pneu Não ia estar mais redondinho Assim Então ia ter Ia ficar um pneu Parecido com o de bicicleta Se eu estou com o pneu Menos Sobrecarregado Ele fica mais assim Logo Eu tenho mais ponto de apoio Beleza? Então é o seguinte A gente tem as recomendações Do fabricante Porém A gente ainda pode brincar Um pouquinho Eu sempre falo Dois para cima Dois para baixo Dependendo do seu uso Por exemplo Eu e dona patroa Sempre estamos andando juntos É raro as vezes Que eu ando sem A dona patroa Radar Que eu ando sem A dona patroa Então assim Como eu sempre estou andando Com garupa Eu sinto muita Muita diferença No pneu de trás Quando ele está descalibrado Porque tem o bagageiro Tem a dona patroa Enfim E aí fica mais sensível Isso para mim Então o que eu sempre faço Em vez de colocar 36 Que é o que o fabricante Do pneu recomenda Eu sempre coloco 37 As vezes até 38 Dependendo Outra coisa Que eu faço Eu sempre coloco Um pouquinho a mais Também no pneu da frente Porque A gente pega muito buraco Certo? Eu pelo menos Com a dona patroa Às vezes até muda o caminho Para não pegar tanto buraco Que vai ter um vídeo No canal Falando justamente Sobre o comportamento Da scooter Em ruas esburacadas Paralelepípedo Em Pedido de um dos inscritos Especiais do canal E aí O que vai acontecer? Se eu deixar o pneu Um pouco Um pouco menos calibrado Um pouco menos de ar Vai acontecer Que ele vai ficar Mais assentado Ou seja O impacto Que uma das funções Do pneu Pessoal É justamente Absorver o impacto Tá? Do solo Com a moto E aí No caso É Eu vou acabar Que eu vou sentir Mais buraco E provavelmente Eu vou forçar mais A minha suspensão Mesmo ela tendo Com o óleo preparado E tal Mas mesmo assim Eu vou sentir mais Então Tem essa questão aí Também Tá? De conforto Então assim Pessoal Sempre aí nos grupos O pessoal até brinca Que tá quase proibido Aí você perguntar Com quanto que você calibra Aí a opinião Da N-Max Ou da PC-X Mas pessoal Isso é uma dúvida Muito comum Tá? Entre os inscritos aí E até mesmo Entre os grupos Porque isso é uma coisa Que, meu É constante Tem um pessoal novo Tá? Que não conhece Quase nada De moto Tem um pessoal Que não tem noção Nenhuma Nem de calibração Tá? Tem um pessoal Que não sabe Como calibrar o pneu Num posto Beleza? Então tem toda essa Essa questão aí Que infelizmente É assim pessoal É... Infelizmente não Né? Felizmente Todos nós somos Diferentes Eu acho que Que pode se encansar Às vezes, né? Você ficar repetindo Muito e tal Mas é que cada um Tem seu momento De aprendizado Cada um aprende De um jeito Então assim Eu acho que A gente tem que respeitar O lado de todo mundo Né? E aí Dona Patroa E esse busão aqui Sai busão Quero você não E... Então assim A gente tem que respeitar Também O limite de cada um Não é verdade? Bom pessoal Eu queria agradecer Todo mundo Tá assistindo os vídeos aí Os comentários aí Todo mundo comentando Chamando as redes sociais Muito obrigado Tô muito feliz com isso Tá? É... Eu e a Dona Patroa A gente fica muito feliz A gente vai fazer Uma... Um vídeo aí Bem legal pra vocês Tá? Pra quem gosta de viagem Fica atento Que vai ter um vídeo Bem completo De viagem Não é não Dona Patroa Dona Patroa fez Aqui atrás Isso significa Sim, vamos Tá bom? Mas é isso aí pessoal Pra quem anda com garupa Pra quem anda sem garupa Pra quem é inscrito Pra quem ainda não é inscrito Mas vai se inscrever Um forte abraço Fiquem com Deus E até a próxima página Do nosso Guiardinho Scooter Fui Tchau 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 Tchau